De volta ao Brasil, olha só com quem agora, que é maravilhosa, né Celia Jotová? Quanto tempo, como você tá? Tudo bem, né? Bom ano pra você, viu? Obrigada, você também. Já que eu tô te vendo só agora, né? Gente, olha só, vamos falar de alimentos, alimentos maravilhosos que beneficiam a saúde de nós mulheres. E ela é nutricionista, Celia, e a gente vai falar de vários alimentos aqui. Se você tem dúvida, tem curiosidade, quer saber, quer dicas, o momento é esse, aproveitem. Celia, essa bancada é sua, quero só aprender, alimento por alimento, no que que ajuda. Nene, é assim, falando de mulher especificamente, que é a nossa pauta hoje, se eu posso falar assim, os alimentos que não podem faltar, é os alimentos roxos, né? Então assim, eu trouxe, existe mais ainda, eu trouxe alguns deles, né? Mas por exemplo, os alimentos roxos, eles são os flavonoides, né? Então assim, os flavonoides, eles são assim, os antioxidantes, praticamente os radicais livres, né? Além disso, fontes de vitamina também, vitamina tanto A como ferro, o que acontece, né? A gente pode falar de um caminho grande da mulher, né? Desde a primeira menstruação, que é a menarca, aí vai todo o caminho, até na menopausa, né? Então assim, tanto na menarca, a primeira menstruação, como na menopausa, então assim, o roxo tem que estar na mesa, o roxo tem que estar sempre na mesa. É lógico que sempre a gente tem que ter um equilíbrio na alimentação, né? Eu não tô falando industrializado, não tô falando nada, mas por exemplo, os flavonoides, no caso, que são os alimentos roxos, a cebola roxa, a beterraba, que são fontes de ferro, de cálcio, por exemplo, na vida inteira da mulher, né? A gente voltando, assim, agora falando, por exemplo, da menopausa, né? Depois a gente volta um pouco do caminho. O inhame, né? Então assim, a gente está indo... Isso daqui, gente, eu não tô falando que tem que ser... Isso aqui é pra vida, os alimentos roxos, é pra vida da mulher em qualquer idade. Também tem, por exemplo, o licopeno, que são os alimentos, as frutas, os alimentos avermelhados, né? Por exemplo, a pitaia. A pitaia, tanto morango, tem muita vitamina C. Só que a pitaia, por exemplo, gente, ela chega a ter mais vitamina C do que a própria laranja. E a pitaia, existe até estudos já comprovados que a pitaia, ela curou já várias anemias da pessoa. Lógico que você não vai comer pitaia de manhã, tarde ou noite, né? Então assim, tudo em excesso não é bom. Mas a pitaia, por exemplo, com uma fonte de vitamina de ferro, uma reposição de ferro, o morango, por exemplo, na adolescência, né? Essas meninas, ou até na adolescência não, né? Porque o fluxo sanguíneo, dependendo da mulher e da idade da mulher, ela se depleta muito, inclusive em relação ao ferro, né? Aqui, por exemplo, a gente estava falando assim, na menopausa, né? Eu trouxe aqui o inhame, né? Mas eu poderia trazer a soja também, né? Então assim, há alimentos específicos nessa fase, por exemplo, para fogachos, geralmente para aquele mau humor, né? Para aquele cansaço. O inhame é uma... Gente, está nessa fase da menopausa, o inhame, a soja, a soja pode fazer em saladas, pode fazer em salada. É, linhaça, a linhaça é muito importante, tá? E a chia também é uma boa fonte de cálcio, porque a gente não pode esquecer do cálcio, né? O que acontece? Nessa idade também, nessa fase da menopausa, a mulher perde... É muito difícil repor toda a parte de cálcio. Então, a gente tem que dar uma atenção especial ao cálcio. Lógico, todos os derivados de leite, né? Leite, o queijo, que são derivados que são bons, mas assim, não é todo mundo, por exemplo, que toma o leite da vaca. Tem gente que toma leite vegetal, então assim, tem que repor, por exemplo. O que que acontece? O inhame, ele é um fitoestrógeno. Então assim, o problema quando a mulher entrar na menopausa é o hormônio estrógeno, né? Por que que é um fitoestrógeno? Porque é um estrogênio natural, é um estrogênio da natureza. Então assim, imagina aqui, bioquimicamente a gente falando, o estrogênio, por exemplo, ele é uma chave, aonde o fitoestrógeno, ele se casa. Então ele repõe de uma maneira natural, por exemplo, o estrogênio. Há quem, lógico, tem vários tipos de reposições, né? O que mais pode ajudar? O inhame? O que mais? Olha, o inhame, dessa parte, né? As brássicas, né? Então assim, o que que são as brássicas? São, por exemplo, o repolho, são couve-flor, são todas esses vegetais, por exemplo, em forma de flor, né? Então assim, aqui tem muita vitamina. Então assim, e a outra coisa que eu coloquei aqui também é o abacate, que é uma fonte de gordura muito boa, né? E junto com o abacate, eu trouxe aqui o cacau, né? Que dá pra você misturar e fazer um cacau, um abacate misturado com o cacau, até pra dar uma saciedade maior, né? Naquela ansiedade, né? Um cacau. Às vezes as pessoas gostam de comer chocolate. Ah, pode comer chocolate? Não pode comer um monte de chocolate, mas eu posso comer um chocolate 70... Falando no 70, agora na Páscoa. Um chocolate 70%, né? Um tabletinho de chocolate, você pode comer, né? Tabletinho, viu gente? Não é... Um tabletinho, né? Não é um ovo inteiro. Então é isso daqui, o abacate... Ajuda muito. Ajuda muito. E o que que acontece com muita retenção de água, né? Tanto nas adolescentes, como na TPM, na menopausa... Acho que qualquer época, né? Qualquer época é a retenção líquida. Isso daí, a retenção líquida é fonte de dor de cabeça, de mal-estar. De não dormir de noite direito. Então assim, o abacaxi, né? Ele é muito diurético. O pepino... Melancia, né? É diurético. A melancia... Sendo que assim, o abacaxi a gente pode fazer... Da casca do abacaxi a gente pode fazer o chá. E não tá aqui assim... Mas muito importante, gente, é o alface, né? Por exemplo, nessa fase de TPM, de menopausa, por exemplo... Você pode fazer o chá, por exemplo, do miolo do alface. O chá do miolo do alface, ele é calmante. Ele é calmante. E outra coisa também na menopausa, por exemplo, é o chá de amora da folha de amora. É muito importante consumir amora. E assim, de uma maneira, assim, bem básica falando, gente... A alimentação, ela faz toda a diferença pra qualidade de vida da mulher. E a jabuticaba, só pra entender. A jabuticaba também, ela... Ela é muito importante. A jabuticaba, ela faz esse grupo dos roxos, né? Por exemplo, antioxidante, gente, daqui... Até pra câncer, você sabe que a gente, além de comer a jabuticaba, você pode fazer o chá da casca da jabuticaba, né? Suco da casca da jabuticaba. Então, assim, você aproveita ela no todo, né? Antioxidante, sabe? Ela é estresse oxidativo, sabe? O que é o estresse oxidativo? É o estresse do nosso corpo, é a poluição que a gente tem. Por exemplo, é o dia a dia das pessoas, né? O corpo, ele vai oxidando, né? Então, assim... Cidade também, tudo poluído também. A cidade, né? Os raios. Então, assim, os raios UVA, tudo isso. Tem aqui também, ó. Essa fonte, essa fonte antioxidante, né? Porque chega um ponto que o nosso organismo, ele tem tanto estresse, assim, ele tem tanto estresse, assim, que a gente não consegue... O organismo só por si só, ele não consegue fazer esse ajuste. Há esse desbalanço, né? Então, assim, os radicais livres, às vezes, são maiores até do que o nosso organismo consegue... É, para reponer. É, a gente precisa do quê? De uma vassoura, de varrer. Então, esses daqui são alimentos, por exemplo, que fazem essa varredura. Principalmente, os alimentos roxos, flavonoides, os licopenos dos alimentos vermelhos. Tudo, né? É. O abacate, como a gente já falou, é saudável, mas também não é para comer um inteiro, né, gente? Não, é uma gordura saudável. E não é para comer com açúcar, como a gente come em Minas Gerais? Não, então. E antigamente... Minas Gerais como com açúcar, né? Mas você sabe o que é comer com açúcar, o abacate? Isso daí é uma recordação de antigamente, né? Eu tô falando, mas eu comia lá em Minas. É, então, antigamente... Com a tia, fazia vitamina. Vitamina e era amassado com açúcar. Eu comia também isso aí, que na minha época era isso, né? Agora, não colocava tomate, colocava azeite. Coloca azeite. Agora dá para você colocar numa torradinha, dá para você fazer... O pequenininho, né, o... Qual o nome é o espanhol lá? Avocado. Avocado, né? É, e por exemplo, gente, não como a gente fazia, né? Que a gente lotava de açúcar, o abacate, mas... E o pior que era bom, né? Fez mal nenhum também, vou falar, fez mal nenhum. Comia a vida inteira isso aqui, ó, partia metade, jogava açúcar dentro dele, né? Mas era bom, não era? Uma dica. Isso daí, isso daí é a memória afetiva que a gente tem. Afetiva, foi bem fãsia. É, a memória afetiva, eu também tenho essa memória afetiva. Mas enfim, gente, a gente tem que cuidar da saúde, principalmente a mulher, né? Então assim, boa parte do que a gente consome é o que vai fazer a diferença na nossa saúde, né? Principalmente na saúde da mulher, nessa parte de fogachos, nessa parte de irritabilidade, nessa fase, né? Não é uma fase muito boa, mas é uma fase que dá para você manipular com os alimentos. Sim, é uma vida saudável, né, Celia? Dá, exatamente. Celia, maravilhosa. Rede social, como nós encontramos você. Eu estou na Celia Jatobá Nutri. Olha lá, está ali, né? Celia Jatobá Nutri. Está ali. É, olha lá. É só seguir. A tarde o top está lá. É só seguir a Celia, maravilhosa. É só seguir, se alguém tiver alguma dúvida, eu respondo também. Geralmente eu respondo a todos que me perguntam as dúvidas das pessoas. Me ajudando, orientando, né? Eu sempre, isso, pode perguntar. Obrigada, amiga. Obrigada. Voltou mais vezes, viu? Vou voltar. Obrigada. Nós vamos para o intervalo comercial, gente. Um minutinho só. É o tempo que eu comer esse abacate com açúcar, tá? Mas eu volto já, já. Eu vou voltar. E eu vou voltar. Eu vou voltar. Obrigado.